Bom dia, crianças! Eu sou a professora Claudineia e queria saber quantos de vocês sabem o porquê do nomezinho que o papai e a mamãe deram? Eu sei, eu sei! Que ótimo! Qual o seu nome? Margarida! E a minha mamãe me deu esse nome porque quando eu era uma bebezinha, entrou uma margarida pela janela e caiu em cima do meu berço! Que lindinho! Quem mais, crianças? Eu! Pode falar, lindinha! O meu nome é Rosinha e o papai resolveu me dar esse nome porque quando eu era bem pequenininha, caiu uma rosa em cima do meu bercinho! Ai, que fofo! Alguém mais? Qual o seu nome? Armário!